O programa Gerado de Paris mostra o resultado de um trabalho realizado pela melhor equipe do mundo em Mercúlios a grande profundidade, a equipe do Instituto Científico Francês de Ifo Remer. Este trabalho durou dois anos, custou 5 milhões de dólares e revelou imagens inéditas do grande e trágico transatlântico. Hoje você vai ver com exclusividade no Brasil como foi feita a expedição e o que os pesquisadores acharam no fundo do mar. A volta ao Titanic. A história do Titanic começa aqui nos estaleiros de Belfast, na Irlanda do Norte. Em 1909, a empresa de navegação White Star contratou a construção de dois gigantescos transatlânticos que eram para ser gêmeos. O Titanic seria o primeiro destes grandes navios e antes mesmo de ficar pronto já nascia a lenda do Titanic. Uma lenda que dura até hoje. O estaleiro usado pelos construtores era tão grande que dava para construir quatro transatlânticos comuns ao mesmo tempo. Para se ter uma ideia das dimensões do navio, só o motor movido a carvão tinha a altura de um prédio de três andares. Cada elo da corrente da âncora pesava mais de 100 quilos e foi preciso uma carroça puxada por 16 cavalos para levar a âncora pelas ruas de Belfast. Uma gravura publicada na época mostrava que o Titanic seria mais alto do que a torre Woolworth de Nova York, o prédio mais alto do mundo naquele início de século. O objetivo dos proprietários era claro, convencer o público de que estavam construindo um navio indestrutível. Um verdadeiro exército de 15 mil homens trabalhou na construção do Titanic. Um gigante de 46 mil toneladas. 21 de maio de 1911. A expectativa é tão grande que uma multidão de 100 mil pessoas acompanha o lançamento ao mar do Titanic. O Titanic custou 7,5 milhões de dólares na época, o que daria hoje 200 milhões de dólares. O preço, por exemplo, de dois aviões do tipo Jumbo. Só faltava agora a decoração interna. Eles chegaram ao requinte de construir uma réplica do café parisiense mais elegante da ocasião. O navio tinha piscinas a bordo e salas de ginástica. Comuns hoje em dia, mas uma novidade nos transatlânticos daquele tempo. A primeira tripulação foi escolhida a dedo. Só os melhores oficiais, cozinheiros e marujos poderiam trabalhar no Titanic. O capitão tinha que ser A.G. Smith, considerado o grande mestre da navegação. Ele já estava aposentado, mas atendeu ao apelo da empresa para comandar a viagem inaugural. As provisões de bordo eram suficientes para abastecer uma cidade. 43 toneladas de carne e peixe, 2 mil latas de sorvete, 8 mil garrafas de vinho e champanhe, 8 mil charutos cubanos. A confiança dos proprietários era tanta que eles resolveram fazer uma economia que teria consequências trágicas. Os engenheiros pediram 64 barcos salva-vidas, mas só foram colocados 16 a bordo. Grandes fortunas do começo do século reservaram lugares na primeira classe. Um estudo recente mostrou que estes passageiros mais privilegiados possuíam, juntos, uma fortuna de 3 bilhões de dólares em dinheiro atual. E era preciso mesmo muito dinheiro para viajar na primeira classe. As suítes principais custavam, cada uma, o equivalente hoje a 320 mil dólares. Isso mesmo, uma fortuna de cerca de 22 milhões de cruzados, só para uma viagem de 7 dias. Mas o sonho terminou no quinto dia de viagem, quando o Titanic já estava próximo à costa canadense. 11 horas e 40 minutos da noite de 24 de abril. O vigia alerta que o Titanic está na rota de colisão de um imenso iceberg. O navio estava a toda velocidade e acabou se chocando com o gelo. O Titanic era tão resistente, tão bem construído, que pouca gente percebeu o choque. Na hora, só houve um pequeno abalo e os passageiros continuaram onde estavam. O que eles não sabiam é que nos porões a situação era incontrolável. Nem as portas de segurança conseguiam reter a força da água. A meia-noite, só 10 minutos depois da colisão, o capitão foi informado do pior. O Titanic estava afundando. Aos 12 minutos do dia 15, o capitão Smith ordenou a descida dos barcos salvavidas. Mas eles só davam para levar a metade das 2.270 pessoas a bordo. Quando surgiram as primeiras informações, os parentes, desesperados, correram atrás de notícias sobre os sobreviventes. Mas o mundo só soube da verdadeira extensão da tragédia uma semana depois. 1.502 mortos, 768 sobreviventes. As notícias falavam de muitas cenas de heroísmo na noite da tragédia. Elas aconteceram de fato. Mas a verdade é que a primeira classe foi muito mais favorecida. Nesta classe, 38% dos homens adultos conseguiram sobreviver, contra apenas 2% na segunda classe e 10% na terceira. Entre os sobreviventes estava um dos donos do Titanic. Mas ele ficou tão traumatizado que decidiu interromper a construção do outro navio, que seria o gêmeo do Titanic. Afinal, ele aprendeu uma terrível lição. O navio, que considerava indestrutível, só demorou 3 horas para desaparecer no mar. E acabou entrando para a história, com um triste record. O maior acidente marítimo de todos os tempos. 75 anos depois da tragédia, o Titanic volta a ser o centro das atenções. Os peritos do Instituto Yves Remer, da França, decidiram finalmente desvendar os segredos do trágico transatlântico. O quartel-general da expedição fica a bordo deste navio, o Natir, equipado com computadores e outros aparelhos sofisticados. Este outro navio, o Abbey Supporter, serve como base de apoio, centro de provisões e alojamento para a equipe. Mas a grande estrela da expedição é o Nautilus, o mini submarino mais sofisticado do mundo. Ele mede 8 metros de comprimento 4,5 de altura. E levou 7 anos para ser projetado. O custo foi de 20 milhões de dólares, quase 1 bilhão e meio de cruzados. O Nautilus leva 3 tripulantes. O copiloto e o observador viajam deitados. E o piloto fica sentado. O Nautilus é capaz de atingir profundidades incríveis, suportando pressões superiores a 4 mil quilos por polegada quadrada. Na proa do Nautilus estão máquinas fotográficas e câmeras de TV. Um poderoso sistema de iluminação com 4 mil watts de potência. E dois braços eletrônicos extremamente sensíveis, capazes de recolher desde um pesado cofre de aço até uma delicada xícara de chá. Depois de 3 dias de pesquisas, os cientistas da expedição conseguem localizar o Titanic. Os sonares do Nadir mostram que ele está a uma profundidade de 4 mil metros. Finalmente, começa a descida do Nautilus. O Dr. Joseph Mancini, consultor científico da expedição, diz que houve muita polêmica quando se falou em voltar ao Titanic. Mas ele adverte que não se trata aqui de uma equipe de caçadores de tesouros. O interesse maior, diz ele, é estudar e procurar reconstituir o que se passou. Começa a expedição. O Nautilus já está a 4 quilômetros de profundidade. E a primeira visão do Titanic é impressionante. A imensa proa do navio está intacta. A força do mar é tão grande que a gigantesca âncora do Titanic ficou pousada numa posição simétrica na proa do navio. Com a ajuda de uma escova, o Nautilus limpa 75 anos de corrosão no casco do Titanic. Mal se pode ver, mas o nome está lá. Primeiro, aparece a letra T. Depois, o I. As outras letras desapareceram em meio à ferrugem. Agora, estamos de volta à proa. É a única parte do navio que ainda está inteira. Este é o mastro principal. Daqui, os vigias avistaram o iceberg que levaria o Titanic para o fundo do mar. O desenho mostra a posição exata da câmera neste momento. Um pouco abaixo, está um dos telégrafos do navio. Agora, a câmera está numa outra posição, também assinalada no desenho. Esta abertura leva às instalações do comandante. Agora, o que se vê é apenas ferrugem e destruição. Chegamos à parte onde o Titanic se partiu, separando a proa do resto do navio. O convés acaba bruscamente e se transforma num abismo. Este desenho mostra o que teria acontecido na noite da tragédia. O Titanic bateu de lado no iceberg, que abriu uma fenda imensa na proa. A água inundou o casco. Com o peso da água, a proa começou a mergulhar, forçando a polpa a se elevar sobre as ondas. Quando o navio afundava, houve uma grande torção, que partiu o Titanic ao meio. A proa afundou rapidamente. E a polpa ficou numa posição vertical antes de descer. As duas partes do Titanic estão agora a um quilômetro de distância uma da outra. No meio, fica um imenso campo cheio de destroços do navio. É neste espaço vazio que repousa a imensa máquina a carvão, um dos orgulhos do Titanic. A câmera está agora no que foi a polpa do Titanic. Ao contrário da proa, o que se vê aqui é a imagem da destruição. Apenas um monte retorcido de ferros. A única coisa que ainda dá para identificar é uma das imensas hélices do Titanic, enterrada até a metade na lama do fundo do mar. O espaço entre as duas partes do Titanic está coberto de destroços, garrafas de vinho e de champanhe. Um baú de metal, muito parecido com um cofre. Um painel de vidro que decorava o salão da primeira classe. Agora, o braço mecânico do Nautilus retira cuidadosamente uma luminária presa entre as ferragens. O Nautilus está se aproximando de um dos telégrafos da proa. A parte de cima do telégrafo está separada do seu pedestal. Mas o Nautilus recolheu tudo para ser remontado na superfície. Esta cesta pesa 250 quilos e tem que ser içada com muito cuidado. Apesar de todos os riscos, não houve um só caso de acidente ou perda de material durante toda a expedição. O técnico mostra um detalhe curioso. Se é que houve uma ordem de parar as máquinas antes do choque com o iceberg, esta ordem nunca chegou a ser obedecida. Este ponteiro mostra que as máquinas estavam na posição para frente devagar. Logo depois que o Titanic afundou, surgiu a polêmica. A causa do acidente foi mesmo o choque com a montanha de gelo? Muitos ainda dizem que esta foi uma desculpa criada pelos proprietários interessados em encobrir a verdadeira causa. Uma explosão interna provocada por negligência da tripulação. O que você está vendo agora é uma imagem inédita. Este imenso buraco na proa do Titanic teria sido provocado por uma explosão. Os ferros estão retorcidos para fora. O que mostra que o impacto veio do interior do navio. Os técnicos examinaram as imagens, mas concluíram que uma explosão aqui não seria suficiente para afundar o Titanic. Eles acham que a explosão aconteceu depois do choque com o iceberg, quando o navio já estava condenado. A missão de busca prossegue. Veja, ninguém diria que estes pratos estão há 75 anos no fundo do mar. A impressão que se tem é de que eles foram arrumados ontem. O braço mecânico do Nautilus recuperou um a um, sem perder ou mesmo danificar uma só peça. Uma das descobertas mais importantes da expedição foi este cofre do tesoureiro de bordo. Levar o cofre para a superfície acabou sendo o maior desafio à equipe do Nautilus. Depois de um trabalho lento e delicado, os tripulantes do mini-submarino conseguem colocar o cofre dentro de uma grande cesta. Três horas depois, o cofre chega finalmente ao convés do Nadir. Como estava há muito tempo no fundo do mar, o cofre tem que ser protegido dos efeitos da atmosfera de superfície. Ele é embrulhado numa lona e depois vai ser colocado num depósito de água doce. Quando recuperou o cofre, o Nautilus tinha completado um total de 140 horas de mergulho. Cada uma das missões durava um mínimo de 12 horas. E o espetáculo da volta à superfície é também uma operação delicada que precisa da ajuda de homens rãs. O Nautilus realizou 32 missões ao Titanic. E mais de 900 objetos foram levados à superfície. A equipe de exploradores já completou o trabalho. Agora começa uma nova etapa. Os objetos são classificados no computador. E depois examinados no microscópio para se conhecer o estado das fibras. Este monte de notas está praticamente irreconhecível. Para limpar o papel, os cientistas usam um campo elétrico. A eletricidade penetra profundamente nas fibras. E pouco depois, dá para ver que se trata de um pacote de notas de um dólar. Os pratos e vidros só precisam de uma limpeza simples. Água, sabão e pronto. Estão como novos. Mas este telefone naval também tem que passar por um tratamento de eletrólise. Outro exemplo. Esta concha chegou à superfície em péssimas condições. Durante a eletrólise, pode-se ver claramente como as impurezas são removidas. Vejam o resultado. A concha está brilhando. Com este trabalho, os cientistas conseguiram recuperar centenas de peças do Titanic dadas como perdidas. Peças como o sino que ficava na proa. O telégrafo das máquinas. E o telefone que o capitão usou para dar a última mensagem à tripulação do Titanic. Agora, começa a última parte do programa. O ator Telesa Valas, com a ajuda de peritos, comanda a abertura dos cofres onde estão os segredos do Titanic. Neste cofre, a equipe da expedição guardou uma maleta de couro achada no fundo do mar. E que só agora vai ser aberta. O resultado é meio decepcionante. Apenas um monte de notas apodrecidas. Apesar do estrago, os peritos podem ver que são dólares. Também foram achadas algumas joias pequenas. Nada de muito valor. Agora Telesa Valas vai abrir o cofre do tesoureiro de bordo, que foi totalmente restaurado pelos cientistas franceses. As pequenas caixas que estavam lá dentro também não contêm objetos de muito valor. Este pequeno saco de pano está cheio de moedas de ouro. São moedas inglesas, velhos soberanos, que os peritos avaliaram em 10 mil dólares no total. As peças mais valiosas não estavam nem na sacola de couro, nem no cofre do tesoureiro. É este conjunto de joias, avaliadas em um milhão de dólares. As joias já foram restauradas e estão como se fossem novas. Para os pesquisadores franceses, todas as peças achadas no fundo do mar, mesmo as mais simples, não tem preço. O que interessa aqui, dizem eles, é o resultado científico de uma missão inédita a uma profundidade incrível de 4 mil metros. Eles afirmam que vão organizar uma exposição permanente para exibir os objetos do Titanic em museus do mundo inteiro. E garantem que não pretendem vender nenhuma peça do grande transatlântico. Segundo eles, seria um absurdo, uma heresia mesmo, explorar um passado tão trágico. Explorar uma tragédia que em 75 anos nunca foi esquecida. Explorar uma tragédia que não foi esquecida. Explorar uma tragédia que não foi esquecida. Explorar uma tragédia que não foi esquecida. O que é isso? O que é isso? O que é isso?